2088, o Brasil vive o apogeu do seu desenvolvimento tecnológico. Um grandioso projeto representa o início. O lançamento do primeiro foguete brasileiro rumo à conquista da luta. A contagem inicia. 5, 4, 3, 2, 1, vai meu companheiro. O lançamento foi um sucesso! Dois dias depois, o astronauta chega à lua. As imagens comodem toda a nação. O brasileiro crava a nossa bandeira e dá uma sabadinha! Ligar motores. Ligar motores. Vixe, ô Brasília, me have a problem. Mas rapaz, a gasolina acabou. Mas companheiro, você é brasileiro. Você não desiste nunca.